Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre os inadimplentes Você sabia que os inadimplentes não podem ser constrangidos? Não sei Sim, os inadimplentes tem direitos e a gente vai conhecer esse direito aí no vídeo de hoje Quer saber um pouquinho mais? Não Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui Inscreva-se aí E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo Inscreva-se no canal Solusione Contabil Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores Pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso Bom pessoal, não é porque as contas estão atrasadas E o consumidor pode ser importunado a qualquer hora do dia pelo credor né? Ou seja, por quem tem as contas a receber Segundo o Procon, diz que o inadimplente não pode em nenhuma hipótese Sofrer constrangimento por estar em atraso com o pagamento de suas contas E a gente pode entender por constrangimento Por exemplo, receber ligações de cobrança todos os dias, a toda hora por exemplo Ou no horário do seu descanso Lembre-se, a hora do descanso é uma hora sagrada E mesmo que a pessoa deve, ela não pode ser atrapalhada Fora que o credor não pode ligar 24 horas por dia 7 dias por semana, 30 dias por mês Vale dizer então pessoal, que nesse caso O consumidor não pode receber cartas de cobrança Que identifiquem do lado de fora Que aquilo se trata de uma dívida A informação deve estar apenas do lado interno da correspondência E o consumidor deve ser avisado Inclusive por proteção Caso alguém faça dívidas em seu nome Da mesma forma, boletos de condomínio Não podem identificar apartamentos que estão inadimplentes E escolas não podem impedir que alunos com mensalidades em atraso Façam provas O credor pode negativar, protestar, mover a ação Mas não pode constranger nem expor a pessoa ao ridículo Muito menos ameaçá-la Sendo assim, o inadimplente, a pessoa que deve Tem direito a informações claras sobre a evolução da dívida E se o credor, que a pessoa que cobra Vai cobrar por exemplo 10 mil reais Ela precisa informar sobre que contrato esse valor se refere Quais são as multas Qual o valor principal e quais os juros Se não estiver de forma clara e transparente O consumidor pode não concordar com a cobrança Então é isso pessoal Espero que tenha ficado bem claro o vídeo No final deste vídeo eu vou deixar um link Para você conhecer meu outro canal Do outro lado eu vou deixar um link Para você acessar o canal parceiro O canal Opinião Sincera Você que gosta de carros e automóveis Conheça o canal Opinião Sincera Muito obrigado Compartilhe esse vídeo com todo mundo E que Deus abençoe a sua vida Brasil acima de tudo e Deus acima de todos E até a próxima Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma